Olá professores, tudo bem? Neste tutorial iremos configurar o recurso rótulo na sua disciplina aqui no Moodle Aprender. Vamos lá? Estamos na tela inicial da disciplina. Para iniciar a configuração devemos clicar no botão ativar edição. Veja que aparecerá alguns ícones de edição, como as setas, o ícone do lápis, o botão editar e o botão adicionar uma atividade ou recurso. Vamos trabalhar com a inserção do recurso rótulo aqui no tópico 1 da disciplina. Portanto, clicamos em adicionar uma atividade ou recurso. Aparecerá a janela de listas de atividades do Moodle e a lista com os recursos disponíveis nessa versão do Moodle. Selecionamos o recurso rótulo e veja que logo na lateral aparecerá uma breve descrição do Moodle sobre o que significa esse recurso. Vamos dar uma rápida lida. O rótulo permite que texto e imagem possam ser inserido no meio dos links de atividades na página do curso. Rótulos são muito versáteis e podem ajudar a melhorar a aparência de um curso caso utilizado sabiamente e aqui o Moodle traz algumas possibilidades de uso desse recurso. Selecionado o recurso rótulo, clique no botão adicionar. Será apresentada a página onde vamos configurar o nosso rótulo que aqui no exemplo estará no tópico 1. Observe que aparecerá o campo geral e o texto do rótulo. É neste editor de textos, professor, que você deverá fazer a breve descrição com o uso desse rótulo. Aqui no nosso tutorial vamos usar de duas maneiras o rótulo para separar atividades de leitura e atividades práticas. Vamos ver como é que faz isso. Aqui, portanto, vamos fazer o texto sobre as atividades de leitura que o nosso estudante deverá realizar nesse tópico 1. Digitamos o texto. Lembre-se sempre de fazer a configuração, a formatação deste texto para que tenha uma melhor visibilidade e clareza das informações. Pronto. Escrevemos o nosso texto ilustrativo do nosso primeiro rótulo. Conferimos se isso tudo está adequado e, caso esteja, desça com a barra de rolagem e clique no botão salvar e voltar ao curso. Aparecerá na tela inicial da sua disciplina, no tópico 1, o nosso primeiro rótulo. Agora, para entendermos melhor como fica o uso do rótulo para separação e clareza das informações na disciplina, vamos inserir um outro rótulo. Novamente, clicamos em adicionar uma atividade ou recurso. Clicamos no botão adicionar. Aparecerá a página de configuração do rótulo. Clicamos no botão adicionar. Digitamos o texto. e fazemos a formatação deste texto Lembrando que temos um tutorial explicando como as melhores configurações do editor de textos Caso tenha ficado alguma dúvida, sugerimos que retome a este tutorial editor de textos Realizada a formatação que deseja para o seu texto do rótulo Confira se está tudo certo Desça com a barra de rolagem E clique no botão salvar e voltar ao curso E aqui está o outro rótulo que inserimos Para verificar como ficará a visualização Clique no botão desativar edição E veja como está a configuração do seu rótulo E este foi mais um tutorial a respeito da inserção do recurso rótulo Caso tenha ficado alguma dúvida Sugerimos que entre em contato com o Centro de Educação à Distância Porque estamos aqui para te apoiar Até mais Tchau 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 Tchau